É você e você, cê vai tá sempre sozinho Vai ter um monte de amigo, vai ter um monte de gente, mas é você sozinho Cê vai chorar sozinho, na hora que for pra festejar, vou festejar com você Mas na hora do perrengue mesmo, cê vai tá sozinho, então é isso Toque de realidade, veio na mente do nada Tá falando mal de mim, está tão lindo e nada Como corre todo dia, vendo o dia e a noite Sempre me atualizando, pra amanhã melhor que hoje Tem que plantar pra colher, suar pra tudo dar valor Vai pra cima, cai pra dentro, só vai colher o que plantou Traz a brava que nós quer fumar hoje, gorila roxo os canques Desfaz, aperta, acende, fuma, nascer dona blanca Olha quem jogou no baile, tá sempre cercado por várias novinhas Final de semana é pesqueiro, tem baile da selva e baile das colinhas Paisão tá puto com bloco na pista Paisão tá puto com bloco na pista O seu enxame então não passa nada Puxo raivoso com faro na risca Pega a visão menor, nóis é o bala Pega a visão menor, nóis é o bala Toque de realidade, veio na mente do nada Tá falando mal de mim, frustradão que não tem nada Tô no corre todo dia, vendo o dia vira noite Sempre me atualizando, pra amanhã melhor que hoje Tem que plantar pra colher, suar pra tudo dar valor Vai pra cima, cai pra dentro, só vai colher o que plantou Traz a brava que nós quer fumar hoje, gorila roxo os canques Desfaz, aperta, acende, fuma, nascer dona blanca Olha quem jogou no baile, tá sempre cercado por várias novinhas Final de semana é pesqueiro, tem baile da selva e baile da escolinha Paisão tá puto com bloco na pista O seu enxame então não passa nada Puxo raivoso com faro na risca Pega a visão menor, nóis é o bala Paisão tá puto com bloco na pista O seu enxame então não passa nada Puxo raivoso com faro na risca Pega a visão menor, nóis é o bala Pega a visão menor, nóis é o bala